E é esse pedaço que começa a ficar caro de verdade. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? Quem me segue no Twitter viu esses dias que eu postei uma novidade muito boa. Eu oficialmente virei piloto de avião. Então vem comigo que eu vou falar da reta final do meu curso, o que eu precisei fazer, e vou calcular o custo completo de virar piloto de avião. Aqui no Como Eu Vou, eu falo sobre carro, moto, bicicleta, às vezes avião, e tudo o que leva a gente de um lugar para o outro, para ficar mais fácil de você escolher o que funciona para você. Se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal e deixa seu joinha para poder acompanhar. Na parte 2, eu contei sobre como foi começar o curso, até o momento em que eu fiz meu primeiro voo sozinha. E aí, o que aconteceu depois disso? Uma vez que você aprende o básico, aí você começa a parte realmente interessante. Quando a gente tira a carteira de carro ou de moto, geralmente a gente para por ali, né? Aprendeu a dar partida, trocar marcha, fazer baliza, ou seja, o mínimo de habilidade necessária para você não passar muita vergonha. Em avião, não para por ali. Depois do primeiro voo solo, você começa a aprender a pilotar o avião em situações mais complicadas, como se fosse um curso de direção defensiva. Na escola, eles chamavam de aulas de aperfeiçoamento, e essas aulas eram feitas uma com o instrutor no avião comigo, e a seguinte era eu sozinha. Vou explicar aqui algumas das manobras que eu aprendi nessas aulas. Primeiro, eu aprendi como é o efeito do vento no avião. Se o vento vem de trás, ele vai mais rápido. Se vem de frente, ele vai mais devagar. Se ele vem de lado, muda como o avião faz curva. Então, você pode precisar abrir ou fechar mais uma curva. Segundo, você aprende a decolar e pousar em várias situações que fogem do padrão. Porque como eu disse na parte 2, até então, ele só tinha ensinado a pousar nas condições normais de temperatura e pressão com galinha esférica, igual no exercício de física do ensino médio. Porque o normal é você ter uma pista enorme, com o asfalto lisinho, você chegar com calma, tá sem vento, você faz a voltinha e você para lá com a maior calma do mundo. Já nessas aulas de aperfeiçoamento, o ensino médio já ficou pra trás, e a gente começa a estudar as exceções. Mas e se você precisar pousar numa pista mais curta do que a de costume? Não se tiver um obstáculo na frente da pista e você precisa decolar mais inclinado. E se você tinha pouco espaço de manobra e acabou chegando rápido demais pro pouso? São várias técnicas que melhoram a sua habilidade do voo em si e também te preparam pra vida real, porque honestamente, pista boa no Brasil é a exceção, não é a regra. E por fim, você treina o que fazer se der merda. O que acontece se o motor morre em voo e você precisa pousar? E se o motor pega fogo? Nessas aulas, o instrutor vai te ensinando várias técnicas de como fazer o avião planar por mais tempo, se você precisa pousar mais à frente, como fazer o avião descer mais rápido pra pousar perto sem se esborrachar no chão, como entender melhor a distância entre você e o lugar de pouso, como preparar o avião pra um pouso forçado, tudo isso. Eu gostei muito dessas aulas. A escola me colocou pra voar com uns instrutores muito experientes. Eles sabiam falar cada vírgula do que eu tava fazendo de errado. Além disso, eu peguei muito mais prática de como realmente mandar no avião. E isso me ajudou a pegar confiança no voo. Sempre fica mais gostoso quando a gente começa a perder o medo e entender melhor como funciona. E depois dessas aulas de aperfeiçoamento, começam as aulas de voar de verdade, digamos assim. Igual você vai pilotar na vida real. Ou seja, você vai pilotar indo de uma cidade pra outra. Só que você precisa conseguir chegar lá sem GPS. Então, você tem que fazer a famosa navegação estimada. Como é que é esse negócio? Pra começar, precisa de um mapa. Esse aqui é o mapa de corredores de São Paulo. Então, vamos começar. Vamos supor que a gente vai sair de Itu e a gente vai até Piracicaba. Saindo de Itu até Piracicaba, a gente vai passar por Capivari e vai passar por Rio das Pedras. E aí, a gente saindo aqui por Itu, se a gente for pelo corredor aqui, que é esse caminho no céu, né? Já tá escrito aqui que eu preciso voar a 347 graus. Ou seja, eu pego, olho na minha bússola, vejo se eu tô indo pra 347 graus e é pra lá que eu tenho que ir. Mas aí, como é que eu sei se eu cheguei em Capivari, que é quando eu tenho que mudar a bússola pra 359? Eu sei que eu cheguei em Capivari de algumas maneiras. A primeira delas é que você vai ver Capivari. Então, Capivari é uma cidade e você vê ela lá de cima. A segunda maneira de você fazer isso é você calcular realmente quanto tempo dá voando de lá pra cá. Por exemplo, vamos supor que entre essas duas cidades tem 100 km. e o seu avião voa a 200 km por hora. Se for esse o caso, quanto tempo você vai demorar pra chegar lá? Meia hora. Então, você calcula se eu voar de Itu, nesse sentido, por meia hora, eu devo chegar em Capivari. É claro que pode ser que tenha alguma rajada de vento que acaba tirando você um pouco do caminho e pra isso que servem essas referências no chão. Se você tá seguindo a estrada, se você tá seguindo, por exemplo, o rio, que tem escrito aqui também, aí tem alguns lugares que tem uns laguinhos, aí tem outros lugares, assim, que tem umas linhas de transmissão, tipo aqui, isso aqui é uma linha de transmissão. Então, com essas referências, você consegue, olhando lá de cima, saber onde é que você tá. Esses caminhos existem principalmente pra gente poder manter distância de lugares que são muito problemáticos, assim, de ficar muita gente em cima. Por exemplo, aqui fica Congonhas. Tá vendo? Aqui fica o aeroporto de Congonhas. E aí tem uma área aqui em volta, que é justamente, pode ver, esses caminhos vão tudo em volta aqui pra gente poder evitar essa área. Mesma coisa aqui. Aqui fica a vira-copos. E aí os caminhos também vão em volta pra gente poder evitar. Mas é basicamente isso. Você vai preparar uma planilha de planejamento que aí você coloca tal direção por tanto tempo, depois tal direção por tanto tempo até chegar em tal lugar. E aí você, na hora do voo, você segue isso. É assim que voa sem você ter GPS. Também tem algumas outras partes de planejamento que você precisa saber onde vai pousar, como funciona o lugar, se tem torre, se é pista de terra, se tem que chamar no rádio, enfim. Um monte de detalhe que eu não vou entrar aqui, tá? E é que nas aulas eu fiz três navegações. Uma de um dia até Itu. Depois eu fui de Jundiaí até Piracicaba. E por fim, eu fiz Jundiaí até São Carlos. Algumas delas eu fiz sozinha, outras com o instrutor. É massa, mas é muito cansativo. Tem que ficar brigando com o avião o tempo inteiro porque ele quer subir, ele quer descer, ele quer ir pro lado. E você tem que ir lá pilotando, né? Nessas horas a gente entende porque a galera gosta tanto de piloto automático. Inclusive, ir pra São Carlos é muito massa porque eles fazem a manutenção dos aviões da Latam lá. Então você chega lá e tem um monte de avião gigante estacionado. E a pista é muito grande. É como se você estivesse fazendo a baliza de um Fusca num campo de futebol. Você aterrissa, você decola, você voa, você sobe e você fica um tempão subindo e a pista ainda não acabou debaixo de você. Depois de São Carlos, acabaram as minhas navegações. E aí eu fui a fazer a parte que eu sempre quis fazer e que foi de longe a mais legal de todas. Voo noturno. Voar de noite com voo visual é bem difícil porque é muito mais complicado de ver o chão e discernir o que é estrada, o que é pista, o que é lago. Então acaba sendo muito mais perigoso. Aqui eu não voei com um avião normalzinho. Eu já peguei um avião que era um pouco mais sofisticado que tinha instrumentos porque aí se der ruim tem como um instrutor me levar de volta pra casa com segurança. Nesse dia a lua estava tão cheia que dava pra ver os detalhes do chão. Dava até pra ver as estradas e os lagos de tão cheia que estava a lua. O céu estava limpinho, as cidades iluminadas. Nossa, foi lindo. Foi realmente emocionante esse voo. Aí depois que eu fiz tudo isso, eu fiz a prova pré-cheque, que é a prova que a escola faz antes de te mandar pra prova real oficial pra ver se você vai conseguir fazer a prova real oficial. Nesse voo eu fui pra Sorocaba e eu tive que treinar todas as manobras no caminho de deixar o avião em ponto morto, de posto de emergência, de simular pane e tudo isso. Essa prova é feita pra ser mais difícil do que a prova final. E aí por fim, aprovada nessa, eu fui pra prova final real oficial, que aliás se chama cheque, por isso que a outra era a prova pré-cheque. Ela foi a mesma coisa do que a prova pré-cheque, mas aí já fui com um avaliador certificado pela ANAC dessa vez. Tipo, quando você vai tirar a carta e o cara do Detran entra no carro. E o avaliador, assim, ele era um fofo mesmo, assim, sério. Ele era super gente boa, ele foi conversando tranquilo, ele era um amor, assim. Aí eu consegui passar a prova e eu fiquei bem tranquila na prova. Aí depois de checar, pousar, aí começa a parte chata, que é a burocracia. Porque ser piloto é 70% voar e 30% do trabalho burocrático. Não é à toa que existe uma profissão chamada despachante de voo. E aí que eu verifiquei todas as anotações de cada horinha voada. A escola me ajudou a verificar tudo, juntar os documentos. Aí eu paguei as taxas que precisa pagar e eu enviei pra ANAC analisar. E é claro que deu tudo errado. Infelizmente, tinha uma anotação que o coitado do instrutor anotou que tinha voado comigo quando tinha que anotar que eu voei sozinha. E aí eu tive que fazer alguns voos de novo. Inclusive, eu tive que fazer o voo de cheque de novo. Tudo porque tinha uma anotação errada. A escola acabou arcando com o custo disso, porque afinal foi erro da escola, né? Mas dá dó, sabe? Porque tudo bem que o erro foi deles. Mas eu sei o quão pequena é a margem deles em cada hora voada. E eles tiveram que arcar com os custos de umas 3 horas de voo a mais pra mim. Pelo menos eu fico feliz que eu pude contar com eles pra corrigir isso. E 37 dias depois de fazer a prova e 5 tentativas de enviar documento, depois disso, eu finalmente recebi o ok de que eu sou uma piloto de avião certificada. Agora eu posso voar vários modelos de avião que são de motor a pistão e tem um motor só. Isso aqui foi uma jornada bem longa. Eu comecei a estudar pra isso aqui em dezembro de 2019. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aprender a voar por instrumentos. Porque assim, se o tempo por acaso ficar fechado durante o voo, eu consigo voltar pra casa. E aí chegamos aqui aos finalmente. Quanto é que custou a virar piloto de avião? Considerando aqui que eu virei só piloto privado de monomotor. Ainda tem muito chão caso eu queira virar piloto de linha aérea. Primeiro, eu paguei um curso que foram R$ 1.500. Eu fiz esse curso naqueles ensino à distância e tem várias opções no mercado, até opções mais em conta do que as. Livros e materiais. Nisso você vai precisar de livros específicos pra cada uma das matérias que vende em lojas especializadas. Você vai precisar de um computador de voo, que é esse cara aqui. Tem uns que vende que são de metal, que são mais bonitinhos. Eu acho que não precisa. Eu consegui super me virar com esse aqui que é de papelão e ele é mais barato. Depois disso, você vai precisar de materiais normais. Assim, régua, transferidor, lápis, borracha. Essa parte é mais barata. O que é caro mesmo é os livros e esse computador de voo. Depois disso, tem a taxa da prova. Eu paguei R$ 341, eu acho que hoje tá um pouquinho mais caro. Depois disso, tem a gasolina da moto que eu gastei pra poder ir até o lugar de fazer a prova que deu R$ 4. Depois da prova, teve o certificado médico aeronáutico que eu tive que tirar. Gastei R$ 705 pra fazer todos os exames e conseguir o certificado e eu gastei mais R$ 100 de gasolina de moto. Aí começou a parte do curso prático e é esse pedaço que começa a ficar caro de verdade. Primeiro, matrícula na escola R$ 290. Hora de voo foram R$ 20.850. Depois, horas extras de voo porque eu acabei precisando de horas a mais porque eu tive mais dificuldade de aprender no início. Essas horas a mais custaram R$ 6.800. Aí tem um adendo de cursos teóricos que esse aqui é pra você poder aprender a voar cada avião específico que você vai voar e também pra você poder fazer um adendo ali de navegação pra você entender como você fazer o planejamento da navegação e como você fazer um plano de voo que você tem que registrar um plano de voo toda vez que voa. Depois disso, tem os materiais. Deu R$ 1.375 de materiais. O que tem tão caro nesse material? Primeiro tem a CIVI que é a cardeneta individual de voo onde você anota todos os voos que você fez. Essa cardeneta não é muito cara. É tipo um livrinho. Depois tem as cartas que são os mapas que precisa comprar. Cada mapa daqueles é R$ 40. Eu precisei comprar dois. E depois disso, tem a parte que é realmente cara que é o fone de ouvido de aviação. Eu comprei um dos mais baratos que tinha no mercado e ainda assim ele custa mais de R$ 1.000. Aí depois disso, teve toda a gasolina de carro que eu gastei para poder ir para Jundiaí todas as vezes que eu precisei ir. Não só eu precisei ir para lá várias vezes para poder voar e muitas vezes eu conseguia voar só uma hora ou duas horas por dia. Tinha dia que eu ia para lá, chegava lá e não tinha como voar. ou porque deu algum problema técnico no avião que eu ia voar durante a inspeção eu encontrava algum defeito e aí eu falava não, não vou voar e aí eu voltava para casa mecânica lá e arrumava, sabe? Então, teve algumas vezes que eu tive que simplesmente chegar lá fazer toda a inspeção no avião ver que tinha algum problema errado e voltar para casa. E aí teve algumas outras vezes também que eu fui para lá e a meteorologia não estava boa e aí eu voltei para casa. Ou estava com o vento muito forte ou então estava com umas nuvens que eu não tinha visto antes então aconteceu isso. Então, por causa disso foram muitas idas para a Jundiaí. Todas essas idas pesam porque também o meu carro é meio beberrão meu carro faz ali na estrada nove quilômetros por litro. Somando tudo com o preço da gasolina super alto do jeito que está ultimamente eu somei mais de 5.800 quilômetros rodados e isso deu mais de 3.200 reais. Só em gasolina. Não estou falando de desgaste do carro. E aí por fim tem as taxas para conseguir realmente tirar a licença. Foi uma taxa que era taxa de cheque para poder fazer a prova que esse foi 515 reais e depois disso teve a taxa de processo que são umas taxas tipo DARF que você tem que pagar direto para a ANAC que foi 272 reais. no total foram 37.074 reais para conseguir virar piloto de avião. Se você quiser virar um piloto de linha aérea você provavelmente vai gastar o mesmo valor que você gastaria numa faculdade para virar médico sabe é realmente muito caro você fazer esses treinamentos porque você precisa de um equipamento que é caro de usar uma mão de obra muito especializada e aí tudo isso vai somando e também assim o aeroporto é sempre retirado da cidade então a gasolina sempre acaba pesando mas bem se você estiver pensando em virar piloto de avião agora você já sabe quanto custa e bem por hoje é isso se você gostou do que você ficou por aqui deixa seu joinha e envia esse vídeo para algum amigo seu que também está pensando em virar piloto e se você gosta desse assunto de carro moto bicicleta e ocasionalmente avião se inscreve aqui no canal eu vou ficar muito feliz de te ver aqui de novo um abraço e tchau tchau